Música Sociedade Civil se continua a alarma, basta esta legislatura rodeá-la com a Lei Pensão Vitalícia. Lei Pensão Vitalícia não é durante essa preocupação pública, também a lei refere a benefício de ex-membro do Parlamento, no governo Sira, mas que mandato remata-ona. Nenhum diretor executivo Lutahamutu, José Alves da Costa declara, Sociedade Civil se continua a alarma para o órgão legislador, liu-liu e a legislatura da NEN atuá-la alteração da Lei Pensão Vitalícia. Então foi, já não é, para Sira tem que ser consistente o comitamento. Também não é mais compromisso com a campanha. Nenhum diretor foi eleito, mas colhia o compromisso com a campanha e o presidente da república agora, nós o Lutahamutu, o presidente da república, nós colhiam o assunto, não é? Então desviou a Sira, para Sira e a força na Fátima, Sira é um comitamento para o Inchato Belé implementar, Sira é um comitamento, não é? E está aí. Segundo lá, no Lutahamutu Civil há minha responsabilidade moral para a atua larga, atua foi anuem, ela é de tira, liu-liu e meu soeun. Está pela carta, está pela haló, está na protesta na Rúmula, liu-liu e meu saída de Itamba, está, já não é que a força política já é, mas agora, já a gobernação, já é parlamento, já é, diaketebete, para que a certa, seja, a mudança da lei. Proposta de alteração da Lei Pensão Vitalícia já é na mesa do Parlamento Nacional, mas bem a bancada parlamentar será o seu consenso. A proposta da lei refere a alteração do mandato deputado da legislatura da Lima Remata. Gasparinha de Souza, Dilma Suzetti, XEMEN.